A avaliação inclui várias etapas e já vem sendo feita há um mês. Desta vez, 45 candidatos com idades entre 17 e 26 anos disputam o título de Miss e Mister Anápolis 2019. Antigamente o concurso de Miss e Mister era aquela coisa, só beleza. Hoje a gente procura uma personalidade interessante, alguém que vá representar bem a cidade nos concursos estaduais e nacionais e trazer a diferença dentro desse meio de moda que a gente tanto procura. Muita música e alegria marcaram esse encontro. O asilo tem hoje 35 idosos com idades entre 60 e 102 anos. José Benedito ficou encantado e era um dos mais animados. Tem gente, né? Conversou com elas? Não sei. O que o senhor achou? Sei. Amejou. Ficou feliz? Ficou feliz. Cada candidato trouxe também uma doação, já que muitos aqui foram simplesmente abandonados pela família. Para mim foi uma grande surpresa. Um concurso de Miss, se sensibilizarem, arrecadar essas doações e sem contar essa alegria que eles estão trazendo para eles. Isso vai ficar na memória deles para sempre. Armando é o outro organizador. Foi dele a ideia do projeto Beleza pelo Bem, uma forma de trazer conteúdo humanitário para dar mais peso social ao concurso. A gente passa as atividades para os candidatos no nosso primeiro encontro e durante toda a semana eles procuram na cidade doações, tantos de alimentos, não percebem fraldas geriátricas, a gente sempre escolhe um abrigo da cidade para estar ajudando. Os candidatos não só aprovaram, como também gostaram muito da ideia. A gente chega aqui, a gente vê o brilho nos olhos de cada um que está recebendo a gente, então é muito gratificante de verdade a gente poder vir dar alegria para eles e além da alegria a gente poder trazer as doações para eles dos alimentos, das fraldas e as coisas que eles precisam no dia a dia. Isso aqui mostra quem a gente é de verdade e para você ser um mister você tem que ter amor ao próximo. Sem amor ao próximo você não consegue chegar lá. Obrigado. Obrigado.